Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? É o Caio Vieira, mano! WG, gostoso, hum, gostoso Esse é o DJ Alamelo Meu parceirinho Pode começar, pode começar, pode começar Hoje eu vou demais, cê tá Tá cansada de sentar, tá cansada de kickar Se prepara, ah, ah, ah Tá cansada de sentar, tá cansada de kickar Se prepara, menina, que eu vou te socar, mulher Vou te socando de baixo pra cima Pra cima, de baixo, pra cima Então fica de conta, tá toma de lado Soco na costelha, então toma na vinha Vou te socando de baixo pra cima Vou te socando de baixo pra cima Então fica de conta, tá toma de lado Sóco na costelha, então toma na vinha Manda um crente, contou-se ao fim e te abraixa pra cima Pra tantam me do Königas com borislaença ela fica aluna essa bandidinha gosta de bandira, quer futeig comigo porque eu sou da puta ruim, emocionada ela quase chora bem mande toda na noite dentro da pi шwit Eu gostei, tu também gostou Quando eu catuquei, tamo seta Eu gostei, tu também gostou Quando eu catuquei, tamo seta Quando eu pego as ceganas no YouTube, fudei